Em um ano, os casos de assédio sexual no trabalho cresceram 10%. As empresas se mobilizam para combater esse tipo de crime. Foi depois de ser assediada durante uma corrida de táxi que Gabriela teve a ideia de criar um aplicativo de transporte só com motoristas mulheres, que aceitam apenas passageiras. No escritório também trabalham homens, mas à frente da empresa, Gabriela é rigorosa com a questão do abuso. A gente sempre fala para os meninos para evitar certos tipos de brincadeira, porque pode incomodar as mulheres que estão trabalhando aqui. E é tolerância zero. Qualquer caso que for denunciado dentro da empresa, a pessoa está excluída da nossa empresa, não trabalha mais. Essa especialista em recursos humanos diz que cada vez mais as empresas se empenham em combater o assédio sexual no ambiente de trabalho. Preocupadas com prejuízos à imagem do negócio e às finanças, por causa de eventuais ações na justiça. Algumas criam setores só para receber queixas e ajudar a identificar os abusos. Se algo me inquietou, eu me sinto desrespeitada, eu preciso sair do silêncio para a comunicação. Eu preciso falar. Buscar o RH, às vezes buscar o líder, alguém que eu tenha confiança. 6% das brasileiras disseram já ter sofrido assédio sexual no trabalho, segundo pesquisa Datafolha. O que é considerado crime que independe do sexo da vítima quando alguém se vale do cargo para constranger um subordinado. No estado de São Paulo, o registro desse tipo de crime cresceu 10% em um ano. Em 2017, 529 pessoas prestaram queixa na delegacia. Nesta semana, depois de uma investigação interna, a Câmara de Vereadores de São Paulo demitiu um funcionário acusado de assédio sexual. Já é o segundo caso em cinco meses. Para exonerar os servidores, a Câmara se baseou numa lei municipal de 2016 que visa combater o assédio na administração pública. Preocupação que fez com que o órgão responsável por denunciar esse tipo de crime voltasse os olhos para a própria equipe. O Ministério Público de São Paulo lançou hoje a campanha Trabalho Sem Assédio, para conscientizar promotores de justiça e servidores. É importante que o ambiente de trabalho de todas as instituições públicas e privadas possa ser um ambiente que não tenha esse tipo de comportamento.